Na hora do adeus Você olhou pra mim E não acreditou Ao ver chegar o fim Tentou me seduzir Chorando me agarrou Seu corpo ofereceu Pediu, me suplicou E perguntou por quê Mas eu não respondi Só pra não te ofender Eu disse adeus e saí Saí da sua vida Eu só representava O cheque no final do mês Você não respeitou Quem te amou demais Só abusou de mim E me passou pra trás Saí da sua vida De cabeça erguida Coisas que você não fez Eu já chorei demais Agora vem a sua vez Eu acho que vai ser melhor Melhor pros três Na hora do adeus Você olhou pra mim E não acreditou Ao ver chegar O fim Eu acho que vai ser melhor Eu acho que vai ser melhor Te amar foi um erro Foi um erro te amar Mas eu erro outra vez Se acaso precisar Por você não me arrependo Nas loucuras que eu já fiz Por você estou sofrendo Mas te amar me faz feliz O amor é um laço aberto Muito perto Tiro certo Esperando alguém cair Iludir E se ferir Seu amor é desse jeito Manhoso Safado E gostoso Demais O amor é um prato quente Atraente Envolvente Faz a gente se servir Engolir Repetir Seu amor é um jeito Bom de viver Eu não vou te esquecer Nunca mais Te amar foi um erro Foi um erro te amar Mas eu erro outra vez Se acaso precisar Por você não me arrependo Das loucuras que eu já fiz Por você estou sofrendo Por você estou sofrendo Envolvente Faz a gente se servir Mas a gente se servir Engolir Repetir Seu amor é um jeito Bom de viver Eu não vou te esquecer Nunca mais Seu amor é um jeito Bom de viver Eu não vou te esquecer Nunca mais Ai, como eu queria Voltar ao passado Cantar com os meus amigos Cantar com os meus amigos Pra você fazer serenata Nas madrugadas vazias Me sereno Meu violão molhado Eu cantava em sua janela Eu era o seu namorado Eu era o seu namorado Depois de te dar uma flor Quase chorando Eu iria embora Ah, se voltasse esse tempo De poesia Sem dor de outrora O tempo passou Como as nuvens Sopradas pelas tempestades Onde está a minha alegria? Já não tenho mais felicidade Vou cantar outra vez pra você Joga fora essa dor que me mata Vou chamar meu melhor amigo E pra você fazer serenata A lua descia do céu Eu cantando você acordava Com os olhos cheios de amor Abria a janela e me beijava Depois de te dar uma flor Quase chorando Eu iria embora Ah, se voltasse esse tempo De poesia Sem dor de outrora O que você permitia A casa noturna se mantém à noite em clima de festa De longe se ouve vários instrumentos de cordas e metas Poemios bebendo, cantando e dançando ao som da orquestra Um som estridente que lhe deu o nome de som de cristal A casa noturna, boate falada, lugar de má fama Com as portas abertas durante a noite, entra quem quiser Porém nesta noite, sem que eu esperasse, entrou uma dama Fiquei abismado, porque se tratava de minha mulher Ela se cansou de dormir sozinha esperando por mim E nesta noite resolveu dar fim da sua longa e maldita espera Ela não quis mais levar a vida de mulher honrada Se na verdade não adiantou nada ser mulher direita conforme ela era Ela decidiu abandonar o papel de esposa Para viver entre as mariposas que fazem ponto naquele lugar E a minha vida, muito mais errante, agora continua Transformei a esposa em mulher da rua A mais nova dama do som de cristal 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 Onde anda você, em que atalho eu lhe perdi? Será que está sozinha, como eu vivo sozinho aqui? Se eu me segue, encontrei em outro alguém a direção. Vou mentir pra mim mesmo, tentando enganar meu próprio coração. Uh, madrugada triste, saudade da estrela que um dia eu segui. Uh, madrugada triste, só a lua enxuga o meu pranto, falta você em mim. Música Onde anda você, em que atalho eu lhe perdi? Será que está sozinha, como eu vivo sozinho aqui? Se eu me segue, encontrei em outro alguém a direção. Vou mentir pra mim mesmo, tentando enganar meu próprio coração. Uh, madrugada triste, saudade da estrela que um dia eu segui. Uh, madrugada triste, só a lua enxuga o meu pranto, falta você em mim. Uh, madrugada triste, só a lua enxuga o meu pranto, falta você em mim. Uh, madrugada triste, saudade da estrela que um dia eu segui. Música O sol vai descendo, colorindo a tarde, coração transborda, derrama de saudade. Dá uma vontade afoita, sonhar nos seus braços. Sem medo e sem roupa, flutuar no espaço, beijar sua boca, esquecer no tempo. Música Te amar, te amar, te amar. Na verdade quem ama perdoa, quem não perdoa não sabe amar. Às vezes uma palavra toa, magoa, magoa, magoa. Música Nosso amor é tão lindo, merece uma chance. Um pequeno deslize, virou um avalanche. Música 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 Quando eu te conheci, do amor desiludida, fiz tudo e consegui, da vida a sua vida. Música Dois meses de aventura, o nosso amor viveu, dois meses com ternura, beijei os lábios teus. Música Porém eu já sabia, que perto estava o fim, pois tu não conseguias viver só para mim. Música Eu poderei morrer, mas os meus versos não, minha voz há de ouvindo e seguindo um coração. Música Teus lábios tem veneno, se queres que eu sopra, é grande o teu engano. Música Pois olha nos meus olhos, e vê que não estou chorando. Música Porém eu já sabia, que perto estava o fim. Música 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 Amores imortais. Música 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 Meu desejo fica reclamando, só me perguntando onde você está. Música 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 Te procurar Amanheceu e ainda não dormi Olhei no espelho e vi você no meu olhar Foi Deus quem mandou você até aqui Justo na hora em que eu ia te procurar A CIDADE NO BRASIL Por você te abraçar, te envolver, te sentir Onde está seu carinho Sinto o teu cheiro no ar Com o pranto no olhar De quem chora sozinho Perdido Sem rumo Sozinho Quanta indiferença você me faz Coração de pedra Me faz sofrer Não tem dó de mim Só me faz chorar Tento esquecer só pra te esquecer Quanta indiferença você me faz Tropecei nas pedras do meu caminho Foi amar a quem não devia amar E mais uma vez Acabei Sozinho Sozinho Quanta indiferença você me faz Coração de pedra Coração de pedra Coração de pedra me faz Coração de pedra me faz sofrer Coração de pedra me faz Coração de pedra me faz Não pensei nas pedras do meu caminho Coração de pedra me faz Fui amar a quem não devia amar E mais uma vez acabei sozinho Ela ligou terminando Tudo entre eu e ela E disse que encontrou Outra pessoa Ela jogou os meus sonhos Todos pela janela E me pediu pra entender E encarar numa boa Como se o meu coração fosse feito de aço Pediu pra esquecer os beijos e abraços E pra machucar ainda brincou comigo Disse em poucas palavras Por favor, entenda o seu nome Vai ficar na minha agenda Na página de amigos Como é que eu posso ser amigo Amigo de alguém que eu tanto amei Se ainda existe aqui comigo Tudo dela e eu não sei Não sei o que eu vou fazer Pra continuar a minha vida assim Se o amor que morreu dentro dela Ainda firme em mim Ela jogou os meus sonhos Todos pela janela Todos pela janela Todos pela janela E me pediu pra entender Ficar na minha vida Ficar na minha agenda Ficar na minha agenda Na página de amigos Como é que eu posso ser Como é que eu posso ser amigo Se o amor que morreu dentro dela Ainda vive em mim Ainda vive em mim Ainda vive em mim Gatinha mãe rosa Do beijo gostoso Me afasta e me arranha Mas as nossas diferenças Não entram no quarto Quando a gente se assanha Esse amor escondido Minutos contados Amor proibido Sabor de pecado Ou a gente se assume Ou acaba morrendo De tanto ciúme Esse amor escondido Minutos contados Amor proibido Sabor de pecado Sabor de pecado Ou a gente se assume Eu te quero e preciso Só junto de você A minha vida Faz sentido Gatinha mãe rosa Do beijo gostoso Do beijo gostoso Do beijo gostoso Me afasta e me arranha Mas as nossas Mas as nossas diferenças Do beijo gostoso Eu te quero e preciso Eu te quero e preciso Só junto de você A minha vida A minha vida Faz sentido Eu te quero e preciso 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 Sei que eu errei, te machuquei, atirei a primeira pedra, quem nunca errou Eu não pensei, me iludi, precisei sair pra rua, pra te dar valor Sei que eu errei, te machuquei, atirei a primeira pedra, quem nunca errou Eu não pensei, me iludi, precisei sair pra rua, pra te dar valor Deixa a porta aberta, vamos conversar Vou falar nessa minha vida, que anda muito mais perdida, que se possa imaginar Essa é a última tentativa, se for causa impulsiva, paro de te perturbar Mas pelo menos desta vez, tem que me escutar Sei que eu errei, te machuquei, atirei a primeira pedra, quem nunca errou Eu não pensei, me iludi, precisei sair pra rua, pra te dar valor Sei que eu errei, te machuquei, atirei a primeira pedra, quem nunca errou Eu não pensei, me iludi, precisei sair pra rua, pra te dar valor Sei que eu errei, te machuquei, atirei a primeira pedra, quem nunca errou Eu não pensei, me iludi, precisei sair pra rua, pra te dar valor Sei que eu errei, te machuquei, atirei a primeira pedra, quem nunca errou Eu não pensei, me iludi, precisei sair pra rua, pra te dar valor Deixa a porta aberta, hoje eu vou entrar Você vai ficar em mim Pode crer, não dá pra esquecer E um amor tão forte assim, quando vem, faz a gente se perder Faz o coração doer, faz a gente enlouquecer Eu só sei fazer amor, te chamando, gritando o seu nome Eu só sei te amar, sinto falta de você, quando some A dor me consome Eu sei que nunca mais te esqueço Pois basta só fechar os meus olhos, pra te lembrar Você vai ficar em mim, pode crer Não dá pra esquecer, não dá pra esquecer Sinto falta de você, quando some Sinto falta de você, quando some A dor me consome Eu sei que nunca mais te esqueço, eu sei que nunca mais te esqueço Eu sei que nunca mais te lembrar O que eu não tenho Em casa, a eu encontro em outros braços Até pareço um menino Quando a outra me dá um abraço Quem não tem amor em casa Vai se ajeitar na rua Se você não tem pra dar Sei que a culpa não é sua Mas por favor me entenda Eu não estou te traindo Eu só quero um carinho E você não tem pra dar Fui buscar o que eu não tinha Em outros braços Tô indo embora Um abraço Tem alguém a me esperar Quem não tem amor em casa Vai se ajeitar na rua Se você não tem pra dar Sei que a culpa não é sua Mas por favor me entenda Eu não estou te traindo Eu só quero um carinho E você não tem pra dar Fui buscar o que eu não tinha Em outros braços Tô indo embora Um abraço Tem alguém a me esperar Mas por favor me entenda Eu não estou te traindo Eu só quero um carinho E você não tem pra dar Fui buscar o que eu não tinha Em outros braços Tô indo embora Um abraço Tem alguém a me esperar Minha amiga senhorita Eu nunca pude lhe dizer Você jamais me perguntou De onde venho Ou pra onde vou De onde venho Não importa Pois já passou O que importa é saber O que importa é saber Pra onde vou Minha amiga senhorita O que eu tenho é quase nada Traz o que é seu E vem morar comigo Uma palhoça no canto da serra Será nosso abrigo Traz o que é seu Traz o que é seu Traz o que é seu E vem correndo Vem morar comigo Vem morar comigo Doce mega senhorita Vem morar comigo Doce mega senhorita Minha amiga senhorita O que eu tenho é quase nada Traz o que é seu Traz o que é seu Aqui é pequeno E se for preciso A gente aumenta depois Tem um violão Que é pras noites de lua Tem uma varanda Tem uma varanda Que é minha E que é sua Vem morar comigo Doce mega senhorita Vem morar comigo Doce mega senhorita Vem morar comigo Doce mega senhorita Vem morar comigo Andei seguindo teu olhar Em cada rua em que eu passei Em cada esquina em que eu parei Tentei te encontrar Em cada rosto eu quis te ver Eu quis fugir da solidão Mas esse vazio no coração Me diz que não vai dar Onde você anda Que eu não consigo achar o seu caminho Ficar aqui sozinho sem você Me dá uma vontade de morrer Eu estou perdido Nem sei que dia é hoje da semana Mas sei que pra quem ama Qualquer dia é bom pra se amar Amar Preciso te encontrar Preciso te encontrar Preciso te encontrar Em cada rosto eu quis te ver Eu quis fugir da solidão Mas esse vazio no coração Me diz que não vai dar Onde você anda Que eu não consigo achar o seu caminho Ficar aqui sozinho sem você Me dá uma vontade de morrer Eu estou perdido Nem sei que dia é hoje da semana Mas sei que dia é hoje da semana Mas sei que pra quem ama Qualquer dia é bom pra se amar Amar Onde você anda Que eu não consigo achar o seu caminho Ficar aqui sozinho sem você Me dá uma vontade de morrer Eu estou perdido Eu estou perdido Nem sei que dia é hoje da semana Mas sei que pra quem ama Qualquer dia é bom pra se amar Amar Preciso te encontrar 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL